o que hoje a gente vai jogar aqui a gente vai jogar aqui futebol hero se trava muito é porque ta muito bugado mesmo que eu possa apresentar ela de boa mas eu acho que vai travar um pouquinho a gente vai treinar uma estrecha cada uma a gente vai ter o meu braço pra ver a gente vai passar aqui a pessoa a gente vai ficar muito bem a gente vai fazer duas a gente vai passar aqui a pessoa o telefone não O casco deu um novo inferno aqui Eu vou ter um... Não é espelho, não é? De novo? Tô pegando chato Galera... Queria uma... Agora... Ah, um casco, um casco Um casco, um casco Um casco Talvez Me pareça Chega Uh... Um casco Dizendo um novo parque de parque, me alegra Eu vou ter aqui O casco . 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 Então galera, mais alguns minutinhos de vídeo aqui, eu termino, beleza? Se quiserem algum jogo aqui pra instalar ou jogar mesmo, Minecraft, eu tenho. Se vocês quiserem que eu jogue, eu posso jogar com vocês. Mas se vocês deixarem muito like ou se vocês me pediram, claro. Nossa, eu já esqueci de falar isso. Mas antes de começar essa outra partida, eu quero que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal, se inscrevam no canal, se inscrevam no canal e notificam as notificações e compartilham com seus amigos, né? Bora continuar aqui. Não, compartilhar com seus amigos. Eu vou odiar esses... Se você for gostar, né? É... É... Tocar aqui, ó. Você tem que saber tocar. Beleza. Então, marinho... Se vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, deixa eu like e não vai ter uma fala que eu fazia. Que eu continuo fazendo aqui no canal. E... Toma deixe de ver se você gostou desse vídeo. Se você gostou, deixa eu like. Não vai ter aquela mais fala lá que eu fazia, né? Então, falou. Curtiu com seus amigos, sim. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma